Dá imagens pra mim de um assalto que chegou pelo nosso WhatsApp. Acabaram de mandar pra mim essa imagem, viu? Ó, o cara chega ali na mão grande, assaltando um comércio. Assaltando um comércio. Nós recebemos a imagem agora há pouco e já deslocamos pra lá o Eliandro Pivo e o Wesley Lemos. Assalto à mão armada em plena luz do dia. Onde é que é isso, Wesley? É na zona norte de Londrina, muito perto, inclusive, do terminal do Vivi Xavier. O conjunto que fica aqui, muito perto da Avenida Salguelquinde, na rua Jôbert de Carvalho. Inclusive, Paris Homem entrou aqui na loja no sábado. Ele fez a menção de estar armado. O assalto foi muito rápido, durou poucos segundos. Mas ele conseguiu fugir levando um celular da empresária e, além disso, 500 reais. Ou seja, um prejuízo grande para a empresária que abriu a loja recentemente. Nós vamos conversar com a Alessandra, que ainda está assustada com tudo o que aconteceu. Alessandra, uma boa tarde pra você. Primeiro, eu queria que você falasse sobre o assalto. Como que foi? Foi muito rápido? Você percebeu que já seria assaltada quando ele entrou ou não? Uma boa tarde pra você. Boa tarde. Não, eu não percebi que ia ser assaltada. Como eu sou deficiente física, então eu fico sentada numa poltrona. E quando eu vi ele entrando, eu, por educação, sempre quando entra um cliente, eu vou levantar pra atender. E eu fiz esse movimento de levantar pra atender. Eu só percebi que era um assalto porque daí ele já colocou a mão debaixo da blusa e mostrou, assim, como se tivesse armado. Não sei se realmente tava. E daí, como eu já tinha feito aquele movimento de levantar, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi me dar um safanão e me jogar de volta pro sofá. E daí ele já falou pra mim ficar quietinha, não reagir. E pediu o celular e queria dinheiro. Tava eu e uma ajudante, né? E ela, ele queria que ela fosse pegar mais dinheiro, só que daí eu falei que não tinha, que só tinha o que tava ali. E daí ele levou, então, o celular e o dinheiro e o susto que fica, né? Assim, é muito angustiante. Não é nem pelo valor material, mas é pela invasão, pela ameaça, por você se sentir, assim, Eu sou deficiente física desde os sete meses e eu sempre fui honesta, trabalhei, lutei a vida inteira. E é muito difícil você estar dentro de tudo certo e, de repente, você saber que uma pessoa que poderia ter as duas pernas perfeitas, os dois braços perfeitos, é inteligente, porque pra pessoa me sondar e chegar e fazer isso, é uma pessoa que tem incapacidade, né? O dinheiro, inclusive, era pra pagar a sua funcionária, né? No fim de semana e, infelizmente, não deu certo. É, então, como eu tava fazendo 30 dias que ela tava trabalhando, então eu ia dar um adiantamento agora pra ela, né? Então eu tava com esse dinheiro pra isso. Ô Parra, olha só, então, prestem atenção nessa informação. Ela trabalha já há mais de 10 anos com lingerie, vendia de porta em porta na casa das funcionárias e decidiu abrir essa loja aqui na Zona Norte, justamente porque a Alessandra, como ela disse, ela tem uma deficiência física, né? E o conforto de ter uma loja, receber as clientes aqui na Zona Norte, era um sonho muito grande da família, foi conquistado. Pra você ter ideia, cada detalhe aqui da loja, Parra, onde nós estamos, foi feito por ela, pelo marido, com a ajuda da família, a pintura, todos os detalhes e chegou nesse momento que, infelizmente, foi assaltada. E a informação que vocês vão ficar mais impressionados, faz quanto tempo que a loja está aberta? Muito pouco tempo. Hoje tá fazendo 30 dias que a loja tá aberta. E já passa por uma situação? Já, tô passando por isso. Fica uma insegurança muito grande, né? Um medo. Hoje eu fiquei aqui com a porta fechada, eu tive que fechar a grade, eu sou o passarinho daí, porque eu fico com a porta fechada, porque eu não tenho segurança. Era um sonho muito antigo a loja? Nossa, quem me conhece sabe, tem 10 anos que eu venho com esse desejo no coração. 10 anos, assim, que eu planejei cada detalhinho que tá aqui hoje. E eu não vou desistir, eu vou continuar, porque é um sonho longo e é um objetivo de vida. Então, assim, e eu realmente, eu preciso, né? Eu preciso trabalhar, né? Então, eu vou continuar firme, né? Peço que as autoridades olhem mais pro lado de cá do Vivi, que pense, assim, algo, né? Um patrulhamento maior, porque, assim, talvez não conseguisse evitar, mas inibisse um pouco, né? Talvez. Uma história que sensibiliza, com certeza, né? A gente também, o telespectador do Balanço Geral, você tem pergunta, pode fazer. Não, o que a Alessandra falou, tocou meu coração. Ela falou o seguinte, eu tenho uma deficiência desde os 7 meses de vida. E isso nunca me impossibilitou de trabalhar, de lutar por aquilo que eu quero. Ou seja, preguiça ela não tem. E ela vê um pilantra como aquele... Coloca a imagem do cara da câmera de segurança pra mim, Diegão. Ver um pilantra como esse aí, entrar na loja, empurrar e levar 500 reais, é de dar uma revolta muito grande. Eu queria que ela comentasse, Wesley, o fato, por exemplo, desse cara ser preso, ele não vai ser obrigado a devolver o que ele roubou. Ele simplesmente tem a privação de liberdade e muitas vezes o cara é solto. Eu queria que ela comentasse isso daí, sabe Wesley? De alguém que trabalha, alguém que se esforça, alguém que não tem preguiça, enquanto vem um vagabundo como esse pra poder tomar aquilo que ela demorou pra conquistar, Wesley. É muito revoltante mesmo. Porque, assim, fora o dinheiro e o celular, ele tá me causando muito trabalho. Porque todo o meu estoque, tudo eu tinha catalogado no celular. Então, assim, minhas clientes de 10 anos, tá tudo ali. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar tudo isso. O celular, com certeza, eu não vou recuperar. O dinheiro, muito menos. Se ele vai ser preso, só Deus sabe, né? E, assim, que eu gostaria que ele fosse, eu gostaria. Mas, pelo menos, assim, pra ver que não tem impunidade no nosso Brasil. Porque, assim, o que eu vejo é que tá reinando a impunidade. E isso é muito revoltante pro cidadão de bem. Foi muita luta pra chegar até aqui. Eu vejo que você também fica emocionada. Muito. Muita luta. Eu ia de porta em porta. Eu posso te mostrar a sacola que eu ia vender lingerie pra minhas clientes? Com certeza. Pode sim, Parra. Nós estamos aqui na loja, então. E a Alessandra vai pegar, então, a sacola que ela utilizou por muito tempo. Como ela disse, são 10 anos, Parra. Andando de porta em porta, na casa das clientes. Fazendo amizades. Conquistando as clientes pra poder chegar até aqui. E olha agora, então, a sacola. Era com essa sacola, então, que você frequentava a casa do pessoal? Eu ia de porta em porta. Eu já tinha clientes agendados. Durante 10 anos eu fiz isso. E sempre fui muito bem recebida. Tinha pessoas que conseguiam me ajudar com o peso da sacola. Porque eu ando com muita dificuldade com o peso. Tinha clientes que não conseguiam. Então, foi por isso que eu resolvi abrir a loja. Porque tava muito difícil, assim. Eu tava me esforçando muito. E sentindo muita dor. Então, eu falei, se eu tiver uma loja, eu fico sentadinha. A hora que a cliente chega, eu levanto, mostro. E vai ser mais fácil pra mim, né? Então, assim, isso foi o que eu idealizei. Assim, a vida inteira era meu sonho. Sabe? E assim, eu conquistei. Deus me ajudou muito. Tenho muito, assim, a que agradecer a Deus. E as minhas clientes. Porque são maravilhosas. Se você vê, assim, cada mensagem de conforto que eu recebi no meu Instagram. Assim, eu ficava, assim, emocionada. Porque, às vezes, você não acha que é tão querida. E eu vi, assim, o tanto que eu sou querida pelas pessoas. E isso, assim, me deu mais força pra continuar. Tô com medo. Tô me sentindo insegura. Tô muito. Mas eu vou continuar. Parra, que história emocionante, né? De uma pessoa com uma força como essa. A gente também fica emocionado de ver o relato dela. E, infelizmente, né? Uma pessoa que, como ela disse, poderia estar trabalhando, fazendo o que quisesse. E entra na loja pra roubar 500 reais em um celular. Nós estamos aqui com a Alessandra. É uma história realmente de vida impressionante. E o sonho está conquistado. A loja, como ela disse, ela não vai desistir, viu, Parra? A insegurança fica. O medo também. Mas, com certeza, ela vai continuar atendendo os clientes, Parra. Alessandra, que você continue tendo forças pra poder lutar pelos seus objetivos. A gente não tem o poder aqui de te devolver o seu celular. Ou de te devolver os 500 reais que foram levados. Mas eu queria abrir espaço pra você divulgar o seu Instagram. Se você divulgar o seu Instagram, pra que as pessoas conheçam a sua loja. Pra que visitem a sua loja. E pra que Deus devolve em dobro pra você aquilo que o bandido levou. Fica à vontade, minha querida. Eu agradeço muito essa oportunidade que vocês estão me dando de divulgar meu Instagram. O meu Instagram é arroba lingerie da Alessandra. Então, é assim, é lingerie da Alessandra. Eu posso pegar uma etiquetinha que daí fica mais fácil? Com certeza. Parra, nós estamos aqui, olha só. Eu vou frisar novamente, Parra, que é um sonho muito grande. E realmente tudo muito organizado aqui na Zona Norte. Fica no Vivi Xavier, muito pertinho aqui. Quase em frente ao terminal do Vivi Xavier, na rua. Aqui, muito pertinho no terminal. Olha só, então, o Instagram. Está agora na tela do Balanço Geral. Quem quiser aí colaborar. Simplesmente seguindo, né, Parra? Curtindo uma publicação. Já ajuda muito, Alessandra. Nossa, muito. E se puder, venha conhecer minha loja, me conhecer, porque vai ser a minha alegria receber. Se não puder comprar, não tem problema, mas vem me conhecer. Eu vou ficar muito feliz. Se puder comprar, melhor ainda. Muito obrigado. Parabéns para você. A gente vai mostrar aqui, Parra, rapidamente, para o pessoal que está no Balanço Geral, então, a localização da loja, que é muito focinho, que é bem pertinho da Avenida Saoelquinde. Olha só, aqui está o terminal do Vivi Xavier, então. Avenida Saoelquinde. A loja da Alessandra fica bem aqui ao outro lado da rua do terminal do Vivi. Está feita a nossa parte, né, Parra? Infelizmente, como você disse, nós não podemos devolver o dinheiro, não podemos devolver o celular. Ficamos aqui com a gratidão da Alessandra e uma história realmente muito bonita aqui no Balanço Geral. Tenho certeza que ela vai ter forças para conseguir se recuperar. Isso aqui foi tudo de improviso, tá, gente? Não combinamos nada. Foi tudo que Deus toca no nosso coração. Quando Deus toca no nosso coração, a gente tem que simplesmente fazer. Eu tenho certeza que Deus vai restituir tudo isso que a Alessandra perdeu. O Instagram está aparecendo na sua tela aí, ó. É Langerie. Só que o Langerie é com I, tá, gente? É Lingerie. Lingerie da Alessandra. Só o primeiro A, tem que trocar por I ali, ó. Langerie da Alessandra. É só seguir você, mulher aí, que quer comprar uma Langerie legal, fazer uma surpresa para o marido. Faça isso, tá? A primeira foto que aparece aqui é, inclusive, do bandido que roubou essa loja. Obrigado, Wesley. Obrigado também ao nosso Eleandro Piva. E que Deus abençoe muito a Alessandra e todos os sonhos que ela tem. Cara, ela não tem preguiça, velho. Você viu a dificuldade que ela tem para andar. Sete meses de vida, ela foi... Ela tem uma deficiência. E ela ia de porta em porta com a sacola lá para poder levar para as clientes. Montou a loja que era o sonho dela. E eu tenho certeza que vai prosperar muito, viu? Obrigado, Alessandra. Que Deus te abençoe.